Não me sinto mais sozinho Rex around me Olha que eu não era assim Brouxe ela pra Vitória senta toda hora e não quer mais sair É assim toda vez que a adrenalina eu dispenso me escoltar É a praga da vez, ela só confirma enquanto ela se molhar Ele a pediu pra começar E quem quer botar na mão grita sangue Esse é o final aí Que querido isso hein Um, 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 um Faz a pose Olha o flash Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Faz a pose Olha o flash Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Vai, vai Eu começo fazendo minha rima Acabando aqui com WM É, depois dessa surra passando para que agora vai virar meme Sempre um cheio de caramba tipo A vida você não entende nada E eu vou te atropelando agora Porque sou que é improvisada Pô, você nunca é que é de quando eu pego no back Por isso que morro sempre pede E eu vou mostrando tudo aqui Agora cê sabe que cê é moleque Sabe por quê? Sabe por quê? Agora quando que eu não paro Você vai virar da vez Então eu já posso te chamar de NW E aí, da DLM E aí, da DLM Onde vai te virar da voz Sou bem rápido Rolou que parça Calamelo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Meu parceiro tá ligado Mano, eu faço rap Quero um só caminho Tá ligado meu parceiro Viro ele Eu quero ficar grande Rico igual um búzinho Tá ligado que eu não quero virar meme Toco ele pelo bebo Quer que você, favela Eu quero ser o Peck Guardiola E sua decorada Porque eu vou com o Guardiola Vou Siga desenvolvendo Na rima pode entrar Meu parceiro Aqui cê fofrizia Eu podia suar Suar fisiologia Mas eu quero ver se você tem ideologia Eu não vou fazer o que todo ele se faz E quando chega aqui Repara na sua estatura Eu sei que cê é novo Fazendo hip hop Quero ver se tem entende Se conhece essa cultura Oh, que eu sigo aqui fazendo Na levada E sei que cê também tem limite Cê tem um futuro muito grande pela frente Mas tem que estudar também DJ, break, grafite Moloco LA no ataque W na resposta Ae, manuco Vocês gostaram desse round, mano Chega com nós na votação Ok Valendo Uh Tira-se Só sai pra trás Iê, 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 iê Valendo perdeu o costume Ó Essa é a história de um anão que deixava Vá Anão deixava Anão deixava O anão já deixavou Será que ele vai pilar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O anão deixavou E jogou canki na mante O que vocês querem ver CERVE Tranquilidade, rima, L.A. eu já preparo Representando o Brasil pra chegar em Los Gagos Por isso memo A ideia propaga Los Angeles tá me escutando E meus demônios te aguardam E vou fazendo rima também com seu rugo Sinceramente hip-hop é o meu melhor escudo Por isso eu vou fazendo rima no destaque Só que pra mim a melhor defesa É puxar pra esse ataque Botou uma juju pra fazer promisação Eu sei né meu parceiro Cê ganhou do tubarão Mas uma coisa eu vou te dizer Tubarão me chama pra repoada Que esse é o Ian de SP Pra mim não vai vir na cena Pra mim não é problema Eu faço meu freestyle Isso que vale a pena Por isso memo a ideia aqui é sem pose Bota Juliette de Romeu 12 Eu te acerto com a Romeu 12 Ooooooooooooooo Direito de resposta é a linha A Yeah! Tem comigo galera? Bata ele! 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 Cê falou de Ian de SP Sinceramente tudo até agora Vou te bater Sabe parceiro mano na sessão É tipo Ian de SP Senado em morrer o tubarão Essa que é a diferença Que eu bati em hoje rima Por isso que eu vou fazendo agora na disciplina Cê falou de um topar mil né Abacalho Tô que se doa seu caminho Você pega atalho E vai é com os outros Literalmente não gruta Que eu vou fazendo minha rima Que é sem conduta Sabe por que você é um mulete? Não fala tanta gordura Eu falo que cê é magro Que cê tá com vermelho Pô! E aí? Cê tá preocupado? Sinceramente muda Que agora no impropriado Sabe que agora Eu vou ter que te matar Esse é meu ataque Mano vamos ver se Terceiro vai dar Ai 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 Segundo round certo? Tá no erro no ataque LA na resposta Os cara falou um pro outro aqui É mano É indicando um remédio de vermelho pro WL parça Que legal Tá maluco? E aí? Vamos que vamos Como que faz pra doar um trocado Pode ir na casa Ok? Aí familiar é o seguinte Estamos com a internet Com uma baixa taxa de upload E tá dando delay pra vocês ai de casa A votação tá aparecendo só segundos depois E isso tá dificultando Então a gente tá com algumas pessoas aqui no recinto Onde elas irão participar da votação Ok? Então mano A gente Pra não atrapalhar a internet ai E vocês tudo Não ficar confuso A gente vai Fazer com que eles sejam os jurados Beleza mano? Então vocês vão participar com a gente assistindo Demorou? Então vamos lá Aí familiar é a verdade mano Chega a prestar atenção na cima ok? É bate e volta Terceiro grau de cabuloso E ai galera chega comigo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Segue Ei 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 Você falou que você roubou o livro Agora você pode crer Você roubou falta Falta no município Só falta ver Essa que é a diferença Você nunca pegou Por isso que eu vou fazer no rio meu parceiro que tem cão Eu roubei pra eu ler Meu parceiro você tá ligado Sinceramente você não soube fazer o improvisado E sabe porque eu roubei meu mano? Porque quando eu fui na casa dele era uma livraria Cheio de livro mofano Agora numa vagalha Você também tá mofano agora nessa batalha Era uma livraria agora no momento Então por que você tá aqui vivo e ficou pegou conhecimento? Claro que eu peguei o conhecimento Eu vou te dizer Eu te ataquei com conhecimento Você que não soube responder Por isso que sua mente eu estrago Na palma de resposta ele quer lembrar Que ele é gordo e que o WM é magro Mas o que eu posso fazer com você? Se você é magro eu tenho que te atacar dentro pra eu perder Eu sou gordo mesmo parceiro Na moral você é magro É assim que eu vou fazer isso então É isso mesmo né parceiro Pode ir pra que diz tudo Mas quando os caras falam que você é gordo Você fala que o cara não tem conteúdo Por isso eu vim fazer minha improvisação Eu te ataco com o pensamento da minha mente Não vai incluir contradição Não, você entende o que é escravo Eu falo que eles não tem conhecimento Eu falo que eles não pagam um centavo Essa que é a diferença Para eu comer Eles não pagam por isso Agora eu pago você E aí família! Bora pra votação mano Façam muito barulho Escolham um MC certo? Barulho para as imagens de WM! 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 WM finalista ok? Palmas pra ele aí galerinha! Gratidão máxima aí a todo mundo que tá online conosco Um certo mano 4.852 pessoas aí Enquanto ela se molhar Yeah, yeah, yeah Smoke on the air Detesta minha fé Otário eu sou cri Tô com a bolsa cheia de nota andando pela rua